Fala galera do canal! Tudo beleza? Tudo chique? No último até no finalzinho? Eu sou Gisele Fávaro, esse é o Cadre, sem mimimi, do canal 4 Carecos E hoje é o último com a Dona Deusa, oficialmente E eu não poderia deixar de gravar esse momento Porque foram 4 anos com a Dona Deusa, linda, maravilhosa Me aguentando, sabe, sendo a moto foda comigo Ela me aguentou muito, ela fez altos rolês bárbaros Passou muito perrengue também nos últimos tempos E foi chegando a hora de dar a Deus Porque tudo na vida, né, vai embora, nada é imortal Então, estamos indo ao caminho da cidade que é próxima a minha Que foi onde eu consegui negociação pra adquirir a nova moto Então, simbora, pegar uma outra bapaca um pouco mais... Digamos que... Mais potente, né, porque, né, foi parte do negócio Foi parte do rolê, né E o Rafa está ali atrás comigo Porque ele vai ajudar a gravar essa troca de moto A pegar a nova, as primeiras impressões da nova moto, né Dona Gisele aguentou o botidão, aguentou bastante Foi guerreira, foi muito guerreira Me levou pra cada lugar, passamos altos perrengues Várias vezes virou furado Várias vezes enchendo pneu com bombinha de bike Mas fomos felizes pro tempo que deu Então, todo relacionamento é um fim A não ser que a pessoa te arrega, a não ser que a pessoa morre Então, a não ser que mais dois, não sei se nosso horror, credo Mas... Tudo tem seu tempo E chegou o tempo de dar adeus à dona deusa De deixar que ela faça outra pessoa feliz Assim como me fez Então, é só gratidão, como dizem os populares Só agradecer, só energia boa pra quem for pegar ela agora E só energia boa pra nova moto Que agora a gente vai conhecer a nova moto E eu já tenho um spoiler da nova moto Que é agora a CV500X Então, tá susto, né, velho? Vocês já sabem qual que é Muita gente já adivinhou Então, cara Bora evoluir o nível de verdade aí Que eu tô feliz Tô mega feliz Tô triste, mas tô feliz também Muita gente já adivinhou 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 Limpar Que guai Chega 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 Eu vou voltar para a frente.